MADO Você com talento Estou ofegante você percebendo Pode morrer dessa poca-pofaada Quero jantar da gelite na gl examine Mãe não gosta, quero você tocando minha chata Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota calcinha de lado gemendo teu fogo lá na minha preta Bota calcinha de lado gemendo teu fogo lá na minha preta Més com fãs Més com fãs Més com fãs Se com talento estou ferrante você vai ser perreante Uma coisa só por muito com Més com fãs 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 Encontra, médico, médico, força Encontra, médico, médico, força Não, não, não... Médico, médico, médico fosse com talento Estou ofegante, você percebendo Pode maltratar essa p***, p***, p*** Quero jatada de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você só quando me bota, 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 bota Obrigado 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 Obrigado